signo de leão, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula, teremos agora uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de leão. Você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração, do seu ser de luz é deste signo, essa leitura pode ressoar com você diretamente ou até mesmo no formato espelho. Meus amores, discernimento é fundamental durante a interpretação dessa leitura, que vocês saibam assimilar aquilo que é pra vocês, entregue pro universo, não assimilem aquilo que não é pra vocês, não tentem se encaixar na leitura, deixe fluir, tá bom? E absorva apenas aquilo que tem a ver com você, com a tua realidade, com o teu cenário. Vamos lá, meus amores, abrindo o nosso portal de luz e consciência, rogando aos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores e seres de luz, invocando em nome do Pai, da Mãe e da Fonte Divina, que os nossos mentores espirituais aqui presentes venham guiar a leão durante essa leitura, com gratidão e luz, o que temos para... ó, virou e voltou pro deck, eu vou aceitar, tá, amores? E tem mais uma carta aqui, ó, que virou e voltou pro deck. O que temos pra leão, mentores, com gratidão e luz. Gratidão. Leão, já tô com as energias de vocês na mesa. Vou pegar aqui. Vamos lá. Sete de espadas. A torre e leão. Princesa de fogo. A imperatriz. Princesa de espadas, gratidão e luz. Quatro de paus ou quatro de fogo. Dez de ouros, gratidão e luz. O arcano maior, doze enamorados. Inevitável, não te iremos falar de alma gêmeos nessa leitura. O eremita, gratidão e luz. Nove de ouros. Dez de paus ou dez de fogo. O arcano maior, do diabo, gratidão e luz. Sete de copas. O arcano maior, do imperador. Nossa, vocês estão com seis arcanos maiores. E as de fogo. Vamos lá, leão. Começando pelo arcano maior da torre. Meus amores, o arcano maior da torre, normalmente ele é interpretado como tormenta, tá? Momento de tripulação, momento de busca realmente por proteção, por autoconhecimento. Proteção espiritual, guia divina, guia espiritual. Porque a torre também é proteção. Então ela fala sobre tormenta, porque quando aparece a torre é porque tem uma tempestade. Leão tá atravessando, inevitavelmente atravessando uma tempestade. Essa tempestade, ela pode estar no campo dos relacionamentos, sentimentos e emoções. No campo familiar. No campo do trabalho, dos negócios. Das oportunidades, parcerias, saúde e por aí vai. Mas também a torre, meus amores, ela fala sobre base, sobre estrutura, sobre solidão, noite escura da alma. Então o que acontece quando a gente tem a torre? É uma tempestade que nos leva para a interiorização. A torre, ela é aquele cenário que tem uma tempestade fora, céu aberto. Quando você tá nessa tempestade, aí você encontra uma torre, entra dentro dessa torre para a sua autoproteção. Para se proteger dos danos da chuva, dos raios, da tempestade. E aí quando você entra nessa torre, essa torre, claro que ela é escura, ela é sombria. Só que ela também é proteção. Então fala sobre um processo de interiorização. Introspecção. Então tem realmente uma tempestade? Chegando aí para Leão? Ou já está na vida de Leão uma tempestade? Sim, tem uma tempestade. Mas essa tempestade leva vocês à estrada do autoconhecimento. A introspecção. A introspecção é um momento divino abençoado. Parece que é triste a introspecção, porque ela fala sobre solidão. Às vezes até para algum solitude. Aqueles que já têm a habilidade com a introspecção, ressoam como solitude. Mas é um momento importantíssimo de autoconhecimento. De autoanálise, de autoavaliação. De colocar as coisinhas no lugar. Alinhar corpo, mente e espírito. É um momento muito importante para isso. E também aqui, meus amores, a torre, ela fala sobre base. Sobre estrutura. Principalmente porque eu tenho aqui quatro de pausa ou quatro de fogo. Quatro estacas que falam sobre essa base. Formação de base, formação de estrutura. Reformulação. Então, momento aqui que Leão está passando por um processo de autoanálise e auto-reformulação. Tem a ver de dentro, tá? Tem a ver realmente com as suas forças internas. Mas isso reflete no exterior também, Leão. É um processo que começa aí dentro, mas reflete totalmente aqui fora. E aqui também, meus amores, o arcano maior da Imperatriz. A Imperatriz, ela representa a deusa Gaia. A deusa Gaia é a mãe terra. Nosso plano, terreno. Aquele planeta que é provedor. A deusa Gaia é aquela que nutre. É a provedora. É aquela que provê. É aquela que quando você planta, você colhe. É um planeta provedor. Então, a Imperatriz, ela realmente fala sobre o momento de prosperidade na vida de Leão. Principalmente no campo financeiro material. Até porque ela está dirigindo as energias do Dez de Ouros. Dez de Ouros é um arcano menor. Então, assim, é arcano maior. A Imperatriz é um arcano maior. Ela é uma divindade, um arquétipo que representa uma divindade. Ela traz uma ordem, ela traz uma energia que vem do Criador. E isso reflete na nossa cronologia. Aqui para Leão, eu tenho a energia do Dez de Ouros. Muito latente no caminho da prosperidade financeira. Essa introspecção que vocês entraram, esse caminho de autoconhecimento, de introspecção, ele também tem muito a ver com a formação de base para você, principalmente, que está aí empreendendo em um negócio, trabalhando em um novo negócio, buscando energias para poder aumentar a sua rentabilidade, para poder aumentar o seu rendimento. Eu tenho aqui nove de Ouros e dez de Ouros. São duas energias de grande prosperidade e também de honraria, tá, Leão? Eu tenho alguns de vocês aí passando por um momento de reconhecimento. Alguns recebem títulos, outros recebem premiações, troféus, não sei aqui, dedicatórias, dedicações, que são energias de honraria, de reconhecimento, tá? Honra ao mérito. Está tudo conectado na energia do nove de Ouros. Quem sabe o que planta, Leão, não teme a colheita, principalmente isso. Quem tem consciência plena daquilo que planta, não teme a colheita. Momento de vocês também terem muita cautela em relação àqueles que vêm para tentar tomar sua energia. Eu vejo aqui, pela leitura de vocês, que Leão mesmo, nesse momento de torre, de tormenta, de introspecção, Leão brilha. E a luz, ela atrai insetos. Então, o momento de Leão é que tomar muito cuidado com obsessores vampirescos. Principalmente aqueles que vêm manifestado através de pessoas, ou pessoas próximas também, tá? Porque esses obsessores, eles são, eles têm uma linha, eu vou ajudar vocês a identificarem, tá? Até para aqueles que querem escapar dessa energia. Eles têm uma linha de comportamento. Como que é isso daqui? Olha, eu vejo ali que Leão, mesmo na crise, mesmo no problema, mesmo na tormenta, está brilhando. Isso incomoda o sombrio. Aí, o que que o sombrio faz? Primeiro, a armadilha, assim, o primeiro comportamento dele. Ele se posiciona como vítima. Porque você, mesmo estando condicionado a ser vítima, não está sendo vítima. Eu vejo realmente, claramente isso. Mesmo o Leão estando na torre, não se posiciona como vítima. Se posiciona como Leão. E isso realmente incomoda aqueles que não conseguem ter um posicionamento. Mesmo quando estão condicionados a um cenário onde eles devem baixar a cabeça ali naquele momento. Peraí, por que que eu estou baixando a cabeça, sendo que Leão está com a cabeça erguida? Por que que Leão está passando por uma crise maior do que a minha? Está de perto, está com a cabeça erguida e eu estou no chão. O pensamento do trevoso, do sombrio, é justamente um pensamento com base em duas energias. O vitimismo e a inveja. Se coloca como vítima. Que privilégio o Criador dá para o Leão que não dá para mim. Por que que Leão consegue e eu não? E inveja. Então ele se apresenta primeiro para vocês. Ele não vai se apresentar como invejoso logo de cara. Aquele amigo. Aquele rival. Aquele parente, familiar. Aparentado. Ele não vai chegar para você na verdadeira face dele. Que é a face de invejoso. De inimigo invejoso. Ele chega como coitado. Como vítima. Estou falando tudo isso porque eu tenho o arcano maior do diabo aqui. E a posição dele, ele veio ao avesso. O diabo no tarô, ele não tem o mesmo significado bíblico. Ele tem um significado diferente. Ele representa a Hades, o abridor de caminhos. Aquele que é o guardião dos recursos. O guardião do submundo. Ele é o guardião dos recursos. O submundo, meus amores. É onde ficam os minérios, o petróleo, as riquezas desse mundo. Elas ficam no submundo. E ele entra como o guardião terreno desses recursos. Ele apenasmente no tarô. Ele é um arquétipo ordenado pelo criador. Ele é submisso ao criador. O criador vai lá e fala. Guarda os recursos. Ele vai lá e guarda os recursos. Fecha o caminho. Abra os recursos. Ele vai lá, abre os recursos. E abre os caminhos. Esse é o significado dele. Só que quando ele vem de cabeça pra baixo, no tarô, ele vem realmente representando essa energia densa. Sombria. Que se faz de vítima. Sou coitadinho. Tô inferiorizado nessa situação. Você é tão abençoado. Deixa eu ficar perto de você. Monta uma parceria comigo. Me ajuda. Faz alguma coisa por mim. Você pode. Você é forte. Eu também tô passando pela mesma situação que você. Ou talvez você esteja até passando por uma situação pior do que eu, Leão. Mas você tem força. Eu não tenho. O criador te deu privilégios. Te deu força. Te deu beleza. Te deu garra. Te deu autoridade. Liderança. Eu não tenho nada disso. Eu nasci desprivilegiado. Normalmente, esse é o comportamento do sombrio. E aí a gente se compadece, porque nós temos uma doutrinação com base na caridade, de ajudar aqueles que necessitam. Presta atenção. Ajudar aqueles que necessitam. Porque ninguém nesse plano é inferior a ninguém. Todos nós aqui estamos, todos nós encarnados nesse plano, abaixo dessa atmosfera terrestre, estamos em igualdade. Ah, mas fulano tem mais beleza que ciclano. Mas o ciclano tem mais capacidade que o beltrano. O dom desse é um, o dom daquele é outro. O criador, em sua infinita bondade, ele concedeu a mesma chance a todos nós. De plantar e colher. Uns vêm com algumas qualidades, outros não. Mas aquilo que um tem, falta no outro. Aquilo que um tem, também pode sobrar no outro. Tanto faz. Todo mundo aqui tem qualidade, todo mundo tem defeito. Todo mundo passa por desafio. Aqueles que a gente acredita que nasceram em um ambiente mais privilegiado. Quando você vai observar mesmo, ele passa pelos encargos daquilo. Aquele outro que é desprivilegiado, que nasceu em um ambiente desprivilegiado. Você vai observar bem. Ele tem talentos e dons para sair daquela realidade, para modificar aquela realidade, sair como vitorioso. Todos nós temos. É a mesma terra para todos nós. Planta, colhe. Plantou bondade, vai colher bondade. Plantou maldade, vai colher maldade. E eu estou falando isso para vocês, meus amores. Porque eu vejo aqui alguns sintomas de ira, principalmente no 10 de fogo. Eu vejo alguns sintomas de ira que são provocados por pessoas externas. Principalmente aquelas que você ajudou. E se você fizer uma autoanálise, Leão, eu não sei porque que a espiritualidade está encaminhando a leitura para esse lado, tá, amores? Mas assim, eles sabem. Agora, se vocês fizerem uma autoanálise, vocês vão perceber que justamente as pessoas que você mais ajudou na sua vida, aquelas que você mais se dedicou, as que você mais colocou energia, são as que mais te causaram desapontamento, decepção. Para alguns, até traição. E eu não estou falando só de traição conjugal, não, tá? Quando eu falo traição, pode ser amizade que te traiu, colega de trabalho, colega de estudo, vizinho. Eu estou falando de energia geral. Tome como ressoar. Quem a gente não ama não nos decepciona. Vocês já perceberam isso? Quem te causou decepção na sua vida? Faz uma autoanálise. Desde quando você era criança até hoje. Pessoas que você amou. Pessoas que você quis bem. Pessoas que você estendeu a mão para ajudar. Se não te traiu, pelo menos te negou te ajudar na hora que você mais precisava. Pode ser que não tenha traído. Você não tenha passado por esse desgosto. Mas passou pelo desgosto de na hora que você mais precisou, não tinha ninguém ali estendendo a mão. Porque tem a torre. A torre fala sobre isolamento. Passando sozinho por aquilo que tinha que passar. Ah, mas eu nunca deixei ninguém sozinho em um momento de tristeza profunda. Eu sempre fui aquele amigo que tive do lado quando meus amigos têm algum problema. Eu sempre fui aquela pessoa solícita, complacente. E quando você estava na noite escura da alma? No teu pior dia. Quem estava ali com você? Quem estava te estendendo a mão? Isso tudo vem, meus amores? Para vocês fazerem... Não para vocês esfriarem o coração de vocês. Pararem de ajudar, pararem de fazer. Mas para você entender que quando você faz algo, é por você. Quando você sentir de ajudar alguém, não faça por aquele alguém. Faça por você. Eu vou fazer. Mas eu não vou fazer por essa pessoa. Se a pessoa pode me desapontar, eu vou fazer por mim. Porque eu quero me sentir bem. Porque eu sou próspero. Porque eu sou provedor. Porque essa energia me motiva. Aí vai lá e faz. Faz que dá certo. E olha, se você fizer assim, você nem decepção vai ter. Porque ainda que aquela pessoa venha te decepcionar, você vai ter na sua consciência que você fez por você. Ah, eu fiz porque eu sou próspero. Ele fez isso porque ele não tem prosperidade. Arcano Maior dos Enamorados, meus amores. Meus amores, o Arcano Maior dos Enamorados fala sobre encontro de almas ou de chamas gêmeas. Tome como ressoar. Qualquer hora que eu falo para vocês a diferença, tá? Não dá tempo hoje. Mas qualquer hora que eu falo para vocês a diferença entre almas e chamas gêmeas. Mas aqui, aqueles que têm algum conhecimento, encontro entre almas e chamas gêmeas. Meus amores, eu vejo aqui o seguinte. Para alguns de vocês, é um amor que está distante, pelo que eu vejo na leitura. Bem distante. Ou é um amor de almas gêmeas que se distanciou por algum motivo. Ou se distanciou ainda mais nos últimos tempos por algum motivo. Amores, é muito natural das almas gêmeas, elas se conectarem, tá? Elas têm uma conexão, seja uma conexão íntima ou não, tá? Mas elas se reconhecem. Elas têm uma conexão, têm um reconhecimento, espelhamento. Porque é uma alma encarnada em dois corpos. Então, quando elas se conectam, têm um reconhecimento daquilo. Aí elas passam por um processo de afastamento. Isso é muito natural. Acontece em 99,9% dos casos. Não é de hoje que eu acompanho histórias de almas gêmeas. Aí elas afastam por um determinado tempo. Algumas ficam meses, dias, outras ficam semanas, anos, décadas. Não se sabe. Mas é o tempo suficiente para que elas venham a assimilar o aprendizado. Porque as almas gêmeas, meus amores, elas não se encontram em vão. Almas gêmeas, elas se encontram com o propósito de missão. Custam muito caro para a espiritualidade um encontro de almas. Custam muito caro. Eles trabalham muito para conectarem as almas gêmeas. É um trabalho muito árduo para os espirituais. Isso porque quando vocês se conectam, as almas, elas se conectam, elas passam a cumprir um propósito. Uma missão. Elas não vão viver no País das Maravilhas. A Terra é um plano de expiação. É um plano de desafio. Também não é só tortura. Mas a Terra, o nosso plano, é um plano de desafios. É um plano onde você precisa realmente se superar a cada dia. Principalmente quando se trata de um encontro de almas. Então, o que acontece ali? Elas se separam, elas se afastam ou se separam, passam por um processo intenso de aprendizagem. Aprendem tudo o que precisam aprender. Quando elas estão prontas, elas se reconectam. Tem muito a ver também com a frequência espiritual. Não adianta achar que o encontro de almas é algo carnal, que eu vou bater o olho na pessoa, e aquela pessoa vai ser do jeitinho que eu sonhei e tudo mais. Pode ser para alguns. Mas na maioria não é, não. Na maioria, aquela pessoa ali é o seu espelho. E é desafiador. E é por isso que muitos precisam aprender aquilo que precisam aprender antes dessa reconexão. E aí elas se reconectam. Depois desse processo de aprendizado, depois do despertar espiritual, depois da elevação da frequência espiritual de ambos, ambos, os dois têm que estar preparados, aí elas se reconectam. Depois que elas se reconectam, a espiritualidade começa a direcionar os caminhos para que elas cumpram juntos um propósito espiritual. Há uma, um par ali de almas, uma alma só, né? Almas gêmeas. Mas ela vai ali, aquele casal vai lá trabalhar com resgate espiritual. O outro vai trabalhar na parte caridade. Vai trabalhar junto na caridade. Outros vão trabalhar juntos na cura. Cura interior, cura espiritual. Sempre tem um propósito. Por isso que é muito natural, às vezes, você olhar para uma pessoa que está cumprindo uma missão e falar, nossa, como que essa pessoa consegue cumprir a missão dela e ter uma pessoa do lado? É justamente porque ela tem uma pessoa do lado que ela consegue, porque é uma gêmea dela. Consegue cumprir o propósito espiritual. É muito mais profundo, né, amores? Do que amor carnal. Amor de almas, ele é translúcido. É de alma para alma. Então não tem títulos, não tem posses, propriedades, não tem bens materiais que importam, aparência física, nada disso. Máscaras, posturas, maquiagens. Isso é tudo véu da matéria. De verdade que não importa. Nem aparência física importa. Porque é amor de alma para alma. A projeção, a projeção do olhar, você não olha para aquela pessoa com os olhos carnais, você olha para aquela pessoa com os olhos espirituais. Terceiro olho. Vai além. O eremita, meus amores. O eremita ao lado do imperador. O eremita, ele vem afirmando esse momento que vocês passaram ou estão passando de introspecção, de busca pela luz interior. E o imperador, ele já entra no oposto dessa energia, me mostrando que aqui muitos de vocês vão passar agora pelo oposto da energia da introspecção. O imperador é popular. Ele se expõe. Ele vive em prol do coletivo. Ele trabalha com o coletivo. Ele interage com o coletivo. Ele precisa estudar o coletivo. Mas ele também fala sobre materialização, concretização de sonhos e desejos. É por isso que aqui nesse deck ele vem, com a mão segurando o globo e transformando em concreto. Fala-se sobre concretização, materialização de sonhos e desejos. Momento de sair da caixinha, Leão. A parte dos arcanos maiores de vocês começou ali na torre, que trouxe esse momento de introspecção, de autoanálise. Passou pelo aconselhamento, cuidado com isso, de olho naquilo outro. E aí agora vem a materialização. Concretização de sonhos e desejos. O que que é isso? Nada mais é do que você estar sendo preparado, passando por um processo de aprendizado, sendo preparado justamente para a materialização dos teus sonhos. E não é porque é uma fantasia a materialização de sonhos. É porque isso faz parte da sua missão. É porque os recursos que você sonhou, que você idealizou, que você colocou no papel, ou que você trabalhou na sua mente, esses recursos são necessários para o cumprimento da tua missão espiritual aqui na Terra. Por exemplo, ah, vamos lá, eu sonho em ter uma empresa assim e assim, assado com tantos funcionários e tudo mais. Sonha? Você acha que é um sonho? Não. É um projeto divino do Criador. Eu tive uma ideia de fazer uma empresa, montar uma empresa, contratar 20 funcionários, não sei o que, não. Você não teve essa ideia. O Criador te entregou um projeto dele, é a sua missão. Dentro dessa missão, você vai ajudar lá 20 famílias através do emprego que você vai conceder. Você vai participar diretamente do processo de evolução profissional, talvez até espiritual daquelas pessoas. Você vai liderar? Vai crescer também? Junto com o teu crescimento, tua empresa vai crescer, os funcionários vão crescer? É só um exemplo, tá, amores? É porque às vezes esse mundo, ele... A gente faz... A gente participa, né, vida? A gente participa de uma doutrinação nessa vida. A gente encarna a criança lúdica, cheia de sonhos. A criança, ela não tem limite para a imaginação. Ela vem com a luz do Criador, a criança. Ela cria o tempo todo. Ela tá brincando, ela tá criando. Ela tá montando joguinho, ela tá criando. Ela tá desenhando, ela tá criando. Ela tá brincando de massinha, ela tá criando. Pura criatividade. Criatividade é luz. Luz é criação, logo a luz é o Criador. Quando o Criador falou, faça-se a luz. Emanou dele. A ordem. O Criador é luz. E luz é informação. A criança cria o tempo todo. Aí a gente passa por um processo de doutrinação. Doutrinação escolar. Doutrinação de... De ideologias. Teorias. Teologia. Religiosa. Doutrinação escolar. Sistema. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai cortando a nossa criatividade. Aquilo que nos conecta divinamente com o Criador. Então, quando você tem uma criatividade, saiba que é uma concessão do Criador quem cria ele. Ah, eu tive uma ideia. Não, você não teve uma ideia. Quem teve a ideia é o Criador. Criador cria. Você como imagem e semelhança, ou melhor dizendo, imagem e espelhamento, você espelha, você transmite a comunicação do Criador. A luz do Criador. Por isso que é semelhança. Espelhamento. Então, não parte de você a criação, a ideia. Ah, eu estou em um momento de falta, ausência de criatividade. Precisa buscar o Criador. Precisa buscar a luz, a informação que parte dele. Porque é ele que cria. Criador, eu quero ser teu espelho. Eu quero transmitir a tua criação. Me manda a tua criação. Me manda a tua ideia, a tua criatividade. Então, quando você tem uma criatividade, é uma informação que você captou divinamente guiada pelo Criador. Elevou a tua frequência espiritual. Se conectou com uma ideia do Criador. Um plano, um projeto. Não consegui desenvolver, porque perdeu a conexão. Consegui desenvolver, porque manteve a conexão. Então, Ana, você está dizendo assim, que para eu manter esse projeto, para eu manter... Eu estou falando de projeto, porque eu tenho aqui a projetista, tá, meus amores? A princesa de fogo. Para eu manter esse projeto, para eu manter essa empresa, ou essa ideia que eu tive aqui, essa criação, esse projeto novo. Você precisa manter a conexão com o Criador. É a única forma. Ah, estou meio perdido. Busca o Criador. Vai fazer a tua meditação, vai fazer a tua prece, a tua oração. Dorme uma boa noite de sono. Busca dormir uma boa noite de sono. Esvazia a mente. Descarrega a consciência. Eu tenho aqui princesa de espadas e sete de espadas. Ana, mas eu tenho tanto problema, como que eu faço para descarregar a minha mente? Comece solucionando hoje os problemas que você pode solucionar hoje. Faz uma lista dos problemas que você pode solucionar amanhã. Aqueles problemas que você não pode solucionar, entrega nas mãos do Criador. Se você não pode solucionar, é porque não é para você solucionar. Paciência. Ah, mas é um problema super sério. Paciência. Você vai solucionar esse problema tendo paciência. E isso veio agora, nesse momento da sua vida, para você exercitar a paz-ciência. O que é paciência? Paz e ciência. A ciência da paz. Então, como é que eu faço isso? Vai buscar o Criador. Medita. Respira fundo. Desconecta a sua mente. Tem um ditado muito sábio que a minha avó sempre falou. Aquilo que não tem remédio, o remediado está. Se esse problema que você tem, ele não tem solução. Se esse problema que você tem, você não consegue superar. É porque não é para você superar agora, no hoje. Paciência. Ah, mas e se eu tiver paciência e a casa cair? E se a casa cair, deixa que caia. Se for para cair, vai cair. Agora, se você não tiver paciência, as chances são muito grandes desse problema se dissolver de uma forma que você nem imagina, nem espera. Porque até para os nossos problemas, o Criador tem um plano. E às vezes, a grande maioria dos nossos problemas se intensificam porque a gente não confia que o Criador tem um plano para nós. Você se vê nesse cenário de hoje, em meio a uma tormenta, a uma dificuldade, dez de fogo. E você acha que esse dia, ele vai ser perpétuo. Que essa dificuldade, você vai morrer com ela. Que vai ser permanente. E não é. Quantas vezes na vida você passou por problemas por questões seríssimas? E que depois, hoje, já não significam mais nada para você. É igual agora. É igual. Está passando por isso agora? Legal, está passando por isso. Deixa passar. Se não dá para você resolver, se dá para você resolver, faça um plano. Executa esse plano. Termina logo com isso. Descarrega essa consciência. Se permita a conexão com o Criador. Agora, se você já fez isso e ainda assim não tem uma solução, é para você realmente exercitar a ciência da paz. Paz, ciência. Paz, ciência. E é tão difícil, né, amores? É tão difícil, mas a frequência da paz, amores, é a frequência do Criador. É a frequência da criatividade. Então, quando você menos espera, você tem a luz da informação, da solução daquilo. E se você não tiver, alguém próximo vai ter. E se alguém próximo não tiver, o Criador manda a solução. Como já mandou outras vezes na sua vida, na minha, na de todos nós. Então, a lição que você tem que tomar agora é conservar a tua paz. Mesmo em meio à torre. Mesmo em meio à tormenta. Vamos para finalizar essa leitura, Leão? Eu tenho, eu já falei para vocês, da energia da prosperidade, do reconhecimento, da honraria. Vocês saindo vitoriosos aqui mediante os propósitos de vocês. Seja lá qual for, Leão, o propósito que você está vivendo agora. Eu vejo que esse propósito, ele é digno. Ele vem honrado pelo Criador. O nove de ouros fala sobre isso. O dez de ouros fala sobre a abertura dos caminhos à prosperidade. Eu tenho aqui sete de copas e as de fogo. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Assim que vocês chegarem aqui nessa energia, nove de ouros e dez de ouros, muitos de vocês vão ter a conexão de almas. Talvez essa conexão não tenha acontecido antes, para que você fosse honrado primeiro antes dessa conexão. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que talvez o problema que você está vivendo agora não combina com o encontro de almas justamente nesse momento? Que a gente tenha a falsa ilusão que isso vai resolver os nossos problemas? Pelo menos eu vou me sentir amado, feliz, no amor e vai ser uma coisa boa na minha vida? Eu vou prosperar? Não. Talvez você tenha que prosperar primeiro. Talvez você tenha que cumprir essa missão, ser honrado nessa missão primeiro. Porque primeiro é que eu tenho a honraria para depois a conexão de chamas. O Criador, ele é divino no seu propósito, no seu planejamento. Se ele fez vocês esperarem, é porque tinha um motivo para essa espera. Ah, mas é uma espera árdua, mas eu não aguento mais esperar. Aguenta. Porque quem conhece as tuas forças é uma divindade maior, é o Criador. Então ele sabe que você aguenta. E aguenta. Talvez aguenta muito mais do que você pensa. Porque como Criador, ele conhece a tua força. Ele que criou a tua força. Já pensou no seu momento de pior angústia? No momento mais tenso e triste e temível da sua vida. Você vai lá e vive um encontro de almas? Estraga tudo? Aí vai ter que encarnar na próxima vida para poder viver? Tudo tem um propósito, amores. Existe algo chamado cronologia. Destino. Salmo 139. Me conheceste quando eu ainda era um embrião e no teu livro escreveste todos os meus dias. Isso é fantástico. Para quem acha que na Bíblia não fala sobre destino, está aí. Salmo 139. Busca aí. Encontro de almas gêmeas, tá, amores? Eu estou falando sobre isso agora. Para muitos aqui, vem depois desse despertar para essa missão. Depois que você entra em alinhamento com o teu propósito. Com a tua missão. Não significa que você precisa estar vivendo o teu melhor momento. Significa que você precisa estar em alinhamento. Arte e fogo. Arte e estaca. Tem que estar de pé. Tem que estar de pé. Almas gêmeas para se encontrar, você tem que estar de pé. Tem que estar em alinhamento. No chão, ninguém encontra. Você vai encontrar sua alma gêmea rastejando igual a você? Ou você acha que sua alma gêmea vai estar de pé e você rastejando e ela vai te levantar? Não. Quem vai te levantar é tua luz interior. Tua força interior. Tua fé. Tua crença. O que vai te levantar é o teu amor próprio. Seu desejo de viver, de ser o melhor. De fazer o melhor para você. De levantar da situação. De não ficar no chão. Até porque se a tua alma gêmea estiver de pé e você rastejando, é julgo desigual. Não vai dar. Aqueles que já estão em alinhamento, eu tenho o ar de fogo, a estaca, a abertura dos caminhos no campo do amor. E eu tenho sete de copas, o encontro, o evento. Encontro mesmo, tá, amores? No sete de copas, não está falando só sobre encontro de almas, não. Encontro de almas está falando da linha dos arcanos maiores. No sete de copas, está falando do dia e da hora para esse encontro acontecer. Leão, vocês gostaram dessa leitura? Eu espero que sim. Qualquer colaboração de vocês aqui no canal é muito importante. Colaborando, deixando o seu like, teu comentário. Compartilhando esse vídeo. Salvando. Para assim que cumprir esse vídeo, você voltar a ouvir esse vídeo. Deixar o teu comentário novamente. Você que gostaria de consultas particulares. Não são todos os dias e horários que eu tenho para consultas particulares. Mas eu não me nego a atender as consultas de vocês, meus amores. Vocês que gostariam de aprender mais sobre o tarot também. Entrando no link, no primeiro link na descrição desse vídeo. Vocês têm acesso às informações. Tanto do curso de tarot, quanto das consultas particulares, tá? Quem entrou aqui nesse vídeo precisando de orações. Saiba que eu monitoro um por um dos comentários aqui do canal. Então vocês podem ficar à vontade para comentar o que vocês acharam dessa leitura. O momento de vida de vocês, como ressoou para vocês. E até mesmo deixar nos comentários o seu pedido de oração. No final do dia, estarei fazendo uma oração para vocês. Vamos agradecer, meus amores. Agradecendo aos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz. Que em nome do Pai, da Mãe e da Fonte Divina, nos guiaram nessa leitura. Leão, namastê. Beijo grande no coração de vocês. E até a nossa próxima previsão. Tchau. 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 Tchau.